Eu dei o Roberto Miranda pro pessoal que pediu Aí o vídeo aula dessa música Que é uma música muito bonita Também pra você tirar Então vídeo aula muito interessante dessa música Que ela é tocada nos tons Ré Maior Lá 7 Ré Maior Somente esses tons no solo Isso eu falo do baixo Lá 7 Ré Maior E ela puxa pra um forrozinho sertanejo Então como é a prática da mão direita? Tem uma terça aqui muito interessante Eu não ligaria Aí a terça altera pro Ré Primeira terça tá sendo aqui Dó sustinido Com o Mi E agora a terça no Ré Com Fá sustinido Seguindo O arpejo no acorde de lá Caindo em sexta A escala em sexta E agora uma parte muito legal Não é feito Mas sim São uma frase aqui com trinados Entendeu? Repete Final Tudo em sexta De novo Essa é uma escala em sexta Aí de novo Isso chama ser trinado Isso chama ser trinado Por baixo Então Iniciozinha pra você Por aí vai Esse primeiro compasso Entrando E aí tá o vídeo aula dessa música Muito bacana Pra você tirar E meter E aí E aí Isso 37 E aí Que